Quem trabalha hoje na UICARE vê e sente na pele como é de fato criar produtos para salvar vidas ou mitigar os problemas em saúde. O pouco que a gente faz já é muito, a gente não é mais só uma pecinha numa engrenagem de uma empresa grande, mas de fato hoje a gente, dependendo da sua atividade no momento, você pode ser a engrenagem como um todo, então, querendo ou não, vai ter sua cara, vai ter seu jeito. Onde as pessoas se escutam e você pode sempre propor coisas com argumentos embasados e a sua voz é escutada e você vê as coisas sendo implementadas na prática e o time acolhendo as ideias e construindo junto, construindo em cima. Eu me sinto muito protagonista, porque como eu falei, acredito que hoje eu tenho uma participação bem grande no produto que a gente está desenvolvendo, então, querendo ou não, quando isso começar a escalar e a gente estiver de fato salvando vidas, vou ser eu que vou estar lá também salvando vidas junto com o médico que está lá na ponta usando o nosso aplicativo. Principalmente sabendo que o Brasil tem bastante precariedades em relação à saúde pública e poder desenvolver uma... estar dentro de uma empresa que trabalha tecnologicamente soluções para contribuir para a saúde do nosso país. Não só eu me sinto protagonista, como também a empresa é uma protagonista nesse assunto. Então, hoje a gente trabalha nessa questão de uma família, de um time que trabalha engajado com um propósito muito grande, que é levar saúde para todo mundo. E eu saber que eu estou salvando vidas lá na ponta usando tecnologia, ou seja, eu consigo não salvar só uma com o meu código, com o meu trabalho, mas talvez milhões de pessoas no futuro, isso é muito gratificante.